Olá, graduado em jornalismo, especialista em teorias e técnicas da comunicação pela Faculdade Casper Líbero, é mestre em integração da América Latina e doutor em comunicação e artes pela Universidade de São Paulo. Professor do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde 2008, tem ampla experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e editoração, atuando principalmente com epistemologia, novas tecnologias da informação, espaço público e comunicação na América Latina. Também é autor do livro Para Além do Código Digital, o lugar do jornalismo em um mundo interconectado, pelo qual ganhou o prêmio Jabuti na categoria comunicação em 2016. O projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie, recebe o professor Carlos Sandano. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença, é um prazer estar aqui conosco hoje. Olá, Laura, prazer, obrigado pelo convite. Gostaria de começar perguntando por que você escolheu jornalismo como profissão? Jornalismo nunca foi minha primeira opção, né, eu comecei outros cursos de graduação antes de chegar no jornalismo, né, minha primeira opção era física, depois eu passei para história, engenharia, e em determinado momento, quando eu acabei no curso de jornalismo, o que acabou me fixando ali foi justamente a possibilidade de eu não ter que realizar essa escolha, ou seja, de eu ter várias coisas novas para poder aprender todo dia na profissão de jornalismo, ou seja, ter essa questão, a curiosidade com matéria-prima do trabalho jornalístico, né, o que acabou me levando. Então, eu acabei escolhendo jornalismo justamente para não ter que deixar de lado as outras coisas que eu queria conhecer, de poder trabalhar, de poder ter um campo onde essa minha curiosidade, né, ampla, né, genérica sobre as coisas do mundo, pudesse, eu pudesse trabalhar com ela. E aí, depois que acabei no jornalismo, que acabei entrando nessa rotina, ele se torna apaixonante. E como o fato de se tornar professor se inseriu na sua vida? Quando eu comecei a fazer pós-graduação, né, em comunicação, eu até esse momento nunca tinha imaginado voltar para a universidade. Quanto mais, como aluno, quanto mais como professor, né, eu imaginava, de fato, nos anos 90 inteiro, eu estava muito focado em, no trabalho, na redação, né, principalmente a partir do momento em que eu comecei a trabalhar como editor, né, focado em produzir bons produtos. Chegou um momento em que essa curiosidade, que tinha me levado para o jornalismo, o jornalismo já não bastava para ela. Eu estava precisando de algum, ter análise mais profunda sobre as coisas que eu tinha curiosidade, sobre as coisas que me perturbavam. Então, a volta para a universidade se deu nisso, né, não com o interesse de melhorar o currículo, ou fazer a pesquisa com, para me tornar pesquisador ou professor, mas simplesmente para estudar mais. A questão sempre foi essa, né, a vontade de estudar. Então, eu voltei primeiro com o Lato Senso, depois eu voltei para o mestrado, mesmo no mestrado, né, que é um, a ideia é formar pesquisadores, você faz mestrado, o Estrito Senso tem essa vocação de formar pesquisadores. Eu ainda não tinha essa ideia de atuar profissionalmente dentro da universidade. Isso só aconteceu no meio do processo do doutorado, quando eu estava fazendo doutorado também. Antes até do doutorado surgiu o convite para dar aula, que eu experimentei, gostei. Essa relação que eu nunca imaginei, né, de ter nessa posição de professor foi outra descoberta tão apaixonante contra o jornalismo. O contato com jovens, a curiosidade dos jovens movimentando a minha curiosidade, a possibilidade de discutir criticamente o papel do jornalismo, isso tudo acabou me apaixonando também, e é onde eu acabei me fixando, tanto pelo lado de poder pesquisar e pensar o jornalismo, com esse contato com o ensino. E você falou um pouquinho da sua vida antes de se tornar professor, essa questão da experiência no mercado de trabalho. Como que isso acaba auxiliando e ajudando a sua vida como professor atualmente? Eu acho que uma questão, né, quando você é apenas pesquisador, é você perder a dimensão, o contexto onde aquela prática acontece. Então, uma coisa é você passar dois ou quatro anos analisando uma reportagem, determinada prática e criticá-la a partir de um conjunto de referenciais. O outro é você fazer essa crítica, ou essa reflexão sobre a prática, sabendo das condições reais de praticá-la. De você ter dez minutos e tomar uma decisão que é muito importante, a pressão que existe, ou o conjunto de pressões que existe no trabalho. E mesmo, às vezes, algumas mitificações de quem olha de fora da prática, acaba tendo em relação, e que pode atrabalhar um pouco a objetividade da pesquisa ou da docência. De você achar que, por exemplo, que é sempre uma imposição do veículo sobre o seu trabalho, que é na autonomia. Quando, na verdade, você acaba descobrindo, vendo a redação, que a redação é um espaço de conflitos. Então, há espaços para você construir a tua perspectiva, ou de você ter voz dentro, mesmo de grandes organizações. Então, isso, quando você traz para a pesquisa, quando você traz para a docência, acaba ajudando bastante. É claro que a pesquisa também é importante. São duas coisas que se complementam. Uma é você ter a experiência, a outra é você ter a capacidade de pensar sobre os significados possíveis daquela experiência. Então, eu acho que as duas coisas são igualmente importantes. Você ter a vivência da prática, que o jornalismo é uma prática, não estamos falando de um campo essencialmente teórico, como filosofia. Nós formamos jornalistas, para atuarem como jornalistas. Então, você ter a experiência da prática é importante, mas também a capacidade de refletir sobre essa prática. Então, eu acho que as duas coisas são complementares, Laura. Eu queria agora tratar do assunto do seu livro, que recebeu o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira. Como que isso tem a ver com o seu trabalho acadêmico, o que é que isso influenciou na sua vida. Mas a gente vai tratar disso no próximo bloco. O Projeto Memória 20 Anos de Jornalismo volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O Projeto Memória 20 Anos do Curso de Jornalismo está de volta. Ao meu lado, o professor Carlos Sandano. Então, professor, como a gente estava conversando no último bloco, justamente essa questão sobre o seu livro, que recebeu o Prêmio Jabuti, maior prêmio da literatura brasileira, eu queria que você falasse justamente a influência do seu livro no seu trabalho acadêmico, o que é que ele trouxe para você. Bom, esse livro, ele é, até o momento, acho que a grande realização, não só acadêmica, mas eu acho que também, como eu estava dizendo para você no bloco anterior, né, juntar as duas coisas. Ele é a capacidade de pesquisa junto com a minha experiência prática. E ele parte da indagação que me preocupava e continua me preocupando. Qual o significado de se fazer jornalismo hoje? Qual a importância de se fazer jornalismo hoje? Então, é uma resposta que, acho que é importante não só para mim, eu acho que também para discutir com vocês em sala de aula, né, o que significa fazer jornalismo? Qual é o valor do jornalismo? E foi um percurso muito importante porque eu tive que tentar dar uma resposta sobre isso, entender quais são os valores que sustentam a prática jornalística. Aí eu parti da ideia de imparcialidade, neutralidade, eu refiz o percurso, né, tentando desmontar a ideia de imparcialidade, eu propus uma outra ideia, e ao final eu chego a uma resposta que não é uma resposta definitiva, mas é uma resposta positiva em relação ao lugar do jornalismo. Ele é não só necessário, ele é extremamente necessário. E ele é ainda mais necessário no momento histórico atual, da interconexão dos meios digitais, onde todo mundo supostamente tem voz, do que era no momento histórico anterior. Então, se não é uma resposta definitiva, pelo menos ela aponta para uma positividade em relação à necessidade da prática jornalística no mundo atual. E você trouxe essa questão do papel do jornalismo, e assim, hoje em dia a gente pode se dizer que a gente vive uma crise do jornalismo, e eu queria até trazer isso para que você falasse um pouco como profissional da área e como professor que lida com futuros jornalistas. Como você vê o jornalismo para os próximos anos, assim? Bom, em primeiro lugar, crise sempre existiu. Historicamente, você não tem um momento em que exista jornalismo e que o jornalismo não estava em crise. Tem uma passagem no último capítulo, no epílogo do meu livro, inclusive eu cito um trecho de um editorial, não era nem o estado, era a província de São Paulo, né? Ou seja, é do final do século XIX, onde as queixas são muito parecidas com as queixas de hoje. As condições de produção, a falta de respaldo social, essa crítica que se faz ao jornalismo, essa questão dos conflitos dos poderes políticos e econômicos pressionando sobre a qualidade do trabalho jornalístico, questionando a qualidade quando nós fazemos o trabalho jornalístico como deve ser feito. Então, eu acho que a crise sempre acompanhou o jornalismo. Ela talvez tenha algumas novas roupagens, uma nova forma de se pronunciar, mas essa crise sempre existiu. não é uma coisa que vem do século XXI. Isso não muda. O jornalismo sempre viveu nesse ambiente e é o que acaba talvez nos motivando. O que nós temos talvez de novidade, talvez o que esteja de fato em crise, é o modelo de jornalismo, não o jornalismo. O que está em crise é o jornalismo industrial. O modelo de negócio de você embalar a informação em um produto, seja um jornal, um telejornal, um programa de rádio, e vender essa informação, junto com o anúncio. Esse modelo está em crise, não a ideia de jornalismo em si. Então, isso também é muito gratificante do contato com os alunos, de pegar essas relações e repensar as formas possíveis de jornalismo. O jornalismo não significa você sujar o papel de tinta e colocar isso em uma banca de jornal. O jornalismo é uma coisa valorativa. O jornalismo não é uma técnica, ele é uma prática. É uma prática baseada em valores. Então, o que é interessante é a gente discutir quais são os valores que sustentam essa prática. E aí, como é que a gente vai financeiramente pensar os modelos que vão em torno do jornalismo, eles são simplesmente formas de você rentabilizar essa prática. Mas o jornalismo não é isso. Não é você produzir um jornal, não é produzir uma revista. É criar narrativas. Narrativas não ficcionais. Narrativas que tratem o contemporâneo, que falem o contemporâneo para os leitores contemporâneos. Então, é essa produção de sentido, é essa produção de narrativas que a gente tem que focar. Então, o que está em crise não é a produção de narrativas. Falar sobre o real sempre foi, sempre será importante. O que está em crise é simplesmente uma forma de entender o modelo do jornalismo. E agora, saindo um pouco mais desse aspecto do jornalismo, mas pensando nos profissionais. O que falta para os profissionais do jornalismo, assim, para poder melhorar a prática? Eu defendo muito o diploma ser obrigatório para o jornalista. Agora, o que significa essa passagem pela universidade, esses quatro anos na universidade para a formação do jornalista? Se a gente olhar para o lado técnico, acabei de falar, é uma prática, não é uma técnica. É claro que há técnicas importantes, mas você não precisa de quatro anos para desenvolver uma técnica. Qualquer treino de focas, qualquer treino de preparatório para você te dar essa técnica, de você, quem, quando, por quê, lide, você saber fazer uma passagem. Essas técnicas não são essenciais. É justamente o quê? A capacidade intelectual de você pensar a sua função. a capacidade de você refletir sobre a produção de sentidos que a sua narrativa está gerando. É você pensar, essa reflexão que eu acho fundamental a gente ter aqui na universidade, que eu acho que é fundamental para a preparação do jornalista. Essa capacitação intelectual, epistemológica, essa sensibilização, sensibilização, às vezes até mesmo sensibilização poética, afetiva do jornalismo, do jornalista, para poder produzir essas narrativas. E agora, como a gente já está encaminhando para o fim, uma última pergunta, eu gostaria que você desse dicas, principalmente para futuros jornalistas que sairão aqui do Mackenzie. O que você tem para dizer para os seus alunos que estão nesse caminho final? Como é uma coisa valorativa, uma coisa meio filosófica que eu estou colocando como a prática jornalística, isso depende muito de cada um. Então, é a questão de você se encontrar, você parte primeiro do entendimento, o que é o jornalismo para você? Agora, em termos de atividade mesmo, existem só duas coisas fundamentais e básicas que você tem que fazer muito, praticar, isso praticar todos os dias, é ler e escrever. Eu sei que a vida é corrida, etc., mas é reservar um espaço para escrever todos os dias. Reescrever seu texto várias vezes. É apenas com essa prática, com esse exercício que você vai desenvolver e você vai melhorar. É ler e escrever muito, isso é fundamental. Isso é curioso pelo mundo. Com certeza, professor. Eu gostaria muito de continuar conversando com você aqui por horas, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a sua presença, e parabenizar pelo seu trabalho, a sua trajetória aqui no Mackenzie. Tenho certeza que você é inspiração para muitos alunos, assim como profissionais também da casa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. E o nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou nessa conversa. Até o próximo episódio do Projeto Memória. E o próximo episódio